Então a gente tá aqui, fazer o vídeo da tarde, nós dois. Você quer? Você tá afim? Você distribuiu o sofá todo, na moral, velho. E é você. Porque os pelos é tudo preto grande. Quem é que tem pelo preto grande aqui nessa casa? É você. Foi você. Você vai lá pra fora, você pisa na água, você sobe aqui. Se eu não jogasse essa capinha mentirosa, não ia ter que jogar no lixo. Já pensou se fosse um sofá de carnê? Eu lenhadinho? Pagando? Hein, meu amor? Você tá fazendo o quê? Que você não tá comigo colada? Eu tô lá fazendo um monte de coisa quieta e eu não tô achando você do meu lado, não. Você não tá do meu lado, mano. Agora vamos botar a pata em mim. Você não tá muito do meu lado, não, viu? Você não tá, não. Não tem que se colar mais. A gente não tá muito assim, como a gente era mesmo. A gente não tá, não. A gente não tá mais, não. Isso aí tudo, não. E tá me preocupando é isso. Porque pra eu ir na rua pegar outra cachorra, você sabe que eu sou de ir. Porque eu já peguei o meu salão e eu pego outra. Quem pega uma, pega duas. Você sabe disso. Você sabe que eu vou pegar. Já sabe? Você sabe que eu vou pegar. Eu pego. Eu pego sim. Por que você não me dê mais atenção? Você não tá me dando. Não, amor. Não tá dando não essa atenção toda, não. Tá não. Eu que bafei você agora pra fazer esse vídeo da tarde. Que eu não bafasse. Que eu não chamasse você assim. Vem ali, Mel. Embora ele fazer um vídeo. Ia fazer? Você não ia fazer vídeo? Você não quer? Pronto. Olha o seu filho ali olhando a gente. Vai brincar com ele. Vem ali, velho. Eu te amo, minha cachorra. Eu te amo. A cachorra tem que cooperar comigo. A cachorra não cooperar, não cooperar, não cooperar, não cooperar, não. A cachorra, pô. Não dá pra ser um irmão, não, é?